CPF, CEP de cada rua, identidade, não estamos mais falando em ruas, nem residências, eu preciso CPF, tipo sanguíneo, que time de futebol torce, de cada morador da Sudeste, que vai ficar com Sudeste 1, Sudeste 2 é a manchete do Ari, é porque estava demorando, na verdade demorou bastante, a divisão da Saad Sudeste aconteceu formalmente, mas na prática estava ainda tudo com a nova superintendente da Saad Sudeste 1 esposa do vereador Robert Valqueiroz, Vani Queiroz, só que saiu no diário oficial a nomeação do novo superintendente da Saad Sudeste 2, a gente tem aí a reprodução do diário oficial do município, eu conversei com ele, com o novo superintendente, conversei com os dois vereadores que o indicaram, havia a expectativa de que esse superintendente fosse o ex-presidente da GESPISA, Marcos Vinícius, pai do vereador Marquinhos Costa, só que ficou sendo o irmão do vereador Marquinhos Costa, que é vice-presidente do CREA Piauí e era diretor do DER na gestão de Wellington Dias e atualmente ocupava também um cargo de direção no IDEP, no governo Rafael Fonteles, é o Andrei Costa, irmão do vereador Marquinhos Costa, eu conversei com o Andrei e perguntei se já tem data a posse dele, ele disse ali, a gente está procurando um imóvel na zona sudeste para instalar a sede da Saad Sudeste 2, porque a gente está criando o CNPJ próprio, tem que fazer essa divisão e precisa de um local, a gente está aí tentando um bom custo-benefício, então logo isso acontece, a gente tem pressa, a gente vai tomar posse, e aí eu fui atrás na Secretaria Municipal de Planejamento, na CEPLAN, porque ninguém sabe até este momento, inclusive a superintendente Vande Queirante também não sabe, mas vai ficar sabendo agora, afinal de contas, qual é o tamanho da Saad Sudeste que ela vai ficar e qual é o tamanho da nova Saad Sudeste, Saad Sudeste 2, então a gente trouxe a divisão por bairros e aí a gente vai avaliar e revelar aqui qual é a maior, qual é a menor e se os vereadores ficaram satisfeitos, ou seja, o Robert Valqueiroz ficou satisfeito e os vereadores Alain Brandão e Marquim Costa que indicaram a 2 ficaram satisfeitos, a gente tem mais. Vamos às cartelas com os com os bairros aí da Saad Sudeste, Sudeste 1 ficaram, que é a da Vane Queiroz, Dirceu 1 Beira Rio, Tancredo Neves da Cátia D'Ângeles Comprida, Extrema, Redonda, Novo Horizonte São Sebastião, Verde Cap, Bom Princípio Sudeste 2 A 2 Sudeste 2 Vamos lá, porque eu estou com um delayzinho hoje aqui, Amandel Está lá, Sudeste 2, bairro São Raimundo, Dirceu 2 Parque Ideal, Livramento, Gurupi, Frei Damião, Colorado, Todos os Santos, Usina Santana, Flor do Campo, Pedro Bauzi e Nova Esperança E aí, contemplou a todos? Sim, eu conversei com os vereadores envolvidos, tanto com Alain Brandão quanto Marquim Costa Eles disseram, Ari, a nossa é menor, a da Vane Queiroz é maior A do Gato Guerreiro A do Gato Guerreiro é maior, mas eles disseram o seguinte, o que importa não é o tamanho A gente acredita que com um bom planejamento de obras, tendo os recursos, dá para levar, resolver as demandas dessas comunidades Sobretudo, limpeza pública, calçamento, conserto de buracos, funcionamento bom das UBSs e a manutenção da limpeza em praças E aí, eles disseram, pelo nosso grupo, está tudo okzinho Agora, a superintendente Vane Queiroz, eu não consegui ainda falar com ela para saber se ela gostou do tamanho da dela Mas considerando que a dela é a maior E que ficou só para um vereador? Só para um vereador Porque a outra ficou para dois Está excelente Imagina-se que ficou contemplada, Ananias Está excelente O Ananias já deu o veredito aqui, está excelente A não ser que essa superintendência fosse talvez o deputado Georgiano Neto Aí, ele não... Aliás, Amadeu, é longear que é a escolha do Andrei Foi uma grande escolha Porque eu conheço já há bastante tempo Engenheiro, como o Ari já mencionou aí E alguém que tem excelentes ideias E eu estava pensando aí, quando você disse Ah, é menor, mas tem todos os santos E quem souber trabalhar aquela região Vai, de fato, colher muitos louros Porque ali é um novo espaço Um novo corredor comercial Sobretudo de construção civil E ali precisa de muita coisa para ser feita pela prefeitura E o prefeito sacramenta três votos na Câmara, Marta? É isso que se espera, Amadeu Já que todos aí estão se sentindo contemplados Os vereadores estão se sentindo contemplados com essa divisão E também, depois de todo o impasse que foi para definição Agora que o Ari trouxe a real de como ficou essa divisão da Saad O que se espera é que a base do prefeito Esteja contemplada com esses três votos dos vereadores certos Os votos certos De que eles não fiquem pendendo para o outro lado Como alguns fazem, a gente sabe disso E aí, Amadeu, só justificando o excelente Pois não, pois não, Lóia Pois não, Lóia Você, pois não, Lóia Só justificando o excelente Porque o Roberto continuou com a UPA Não foi, Maria? A UPA do Renascença A UPA do Renascença É o excelentíssimo Da UPA do Renascença Ganhou a Saad E teve 1.600 votos na eleição Então, meu Deus Tá muito bom Ananiada pesada Se fosse fazer um ranking só de um Que tem água desse negócio, né? Como é o nome disso aí, Ari? Ananiou Mas vai ter muito mais na próxima eleição, não tenho dúvida Gente, olha Não estou ouvindo o Dajla, não É porque eu vi aqui, Ananias Que cada voto do vereador Boival Queiroz Tem um peso 4 na contagem Ah, tem isso É uma métrica diferenciada Então, agora sobre os votos serem fiéis ao prefeito Gente, o Alain Brandão é só o relator da LDO Da Lei de Diretrizes Orçamentárias Enfiada pela Prefeitura E que está tramitando muito bem lá Vamos mostrar aí, por favor Nájla A transição A transição de Governo Rafael Para Temistocles Roda Passar o cargo A transmissão do cargo De governador Para o vice-governador Temisto Que agora é o governador em exercício Nesses 10 dias que estarei viajando Para a Europa Focado principalmente em atrair investidores De energias renováveis Especialmente hidrogênio verde E também parcerias para o Porto Ilustrado Correr Tenho certeza que O nosso governador em exercício Temisto Cumprirá muito bem a missão Para o bem do povo do Piano Eu sempre acreditei Que o Rafael poderia ser o povo do Piano Ele está bem no conceito Da população Do Estado do Piano E tem um vice que qualquer um gostaria de ter Com muita tranquilidade Amadeu Aí então Temistocles No governo O João Márcio não perde um flash, né? E o Georgiano Neto está completamente careca Será uma homenagem ao Franzé? Fechou com o Franzé aí? Cadê a imagem? Volta aí a imagem para a gente confirmar Eu acho que é um implante Não fez ainda Vai fazer Cadê o Georgiano? Tem que raspar para fazer É Cadê ele aí? Cadê? Eu acho que é implante É implante? Que ele vai fazer, né? É porque tem que raspar para fazer Você lembra do Do Doutor Paulo Márcio? Não O Álvaro vai entregar Todo mundo Enquanto não falar Ele vai falar O deputado O deputado Evaldo Evaldo fez também? Fez Eu não sabia Eu acho que fez Ele tem uma cabeleira bem vasta mesmo Então vamos lá Evaldo Paulo Márcio Quem mais, Ari? Tem um que eu não posso falar Se eu perco meu emprego Parou Acabou o assunto Não, mas é só político Não, acabou É só político O que é isso? Está errado Olha, já tem uma reação Da assessoria de imprensa Da Vânia Queiroz Ari O segredo de hoje Responde, Ari Vai lá Gente, o seguinte Não, espera aí Disseu 2 e Usina Santana Vai ficar com a gente Gente, tem que ver com o Secretário João Henrique Souza Lá, está sem plano Não comigo Mas gostamos dessa confusão Você Fale por você Claro Só eu Falei que a região era boa Todos os Santos Fale por você A Cíntia Na hora que a Cíntia falou Eu falei Os Ina Santana E Todos os Santos Olha, minha gente Quem sabe trabalhar Nós estamos Já estamos ok? Estamos recebendo ao vivo Aqui no estúdio O senador Marcelo Castro Olá, senador Boa tarde Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Boa tarde, Amadeu Boa tarde, Anania Cíntia Marcos Estou à disposição Prazer estar aqui com vocês Eu quero começar Antes de começar o assunto Não é não Só falta um plano de cabelo O recorro Ari O senador começou Entrou de voador E você